Olá, eu sou o Edio e estou aqui para apresentar o Ano Telejornal, o cobertor da Chapada, Lençóis. A Chapada Diamantina, Lençóis, fica a 425 km de Salvador, muito conhecida para atrair muitos turistas pelas suas belezas naturais e seus encantos próprios. A Angélica irá nos apresentar as belezas naturais do local. Olá, eu sou a Angélica e estou aqui para falar do Rio Serrano, a maravilha da Chapada. O Rio Serrano é onde as pessoas tomam banho e os guias levam os turistas para conhecer. Agora eu passo a bola para a minha amiga Jade. Oi, meu nome é Jade e eu vou falar sobre o turismo de Lençóis. As pessoas procuram um hotel M3 por ser bom e aconchegante. A natureza é encantada. Vem para conhecer a festa do Senhor dos Passos, o Padroeiro da Cidade e o Festival de Lençóis. Vocês viram para visitar a Natividade? Vamos falar com o Lucas do Rio Serrano, a diferença é com você, Lucas. Meu nome é Lucas e eu vim falar o que as pessoas fazem em lição. Quando as pessoas chegam aqui, elas gostam de ir para o Rio, na castanheirinha e fazer trilha na mata. Noite, entrei em seus bares e passeio pela praça. Eu moro aqui porque tenho muito amigo e tenho muita natureza, agora eu passo a bola para você, Nara. Meu nome é Nara, eu estou aqui para apresentar as camisas de vida de Lençóis. Os pratos são bem variados, além das matas, a moqueca de jaca verde e o cantejo de palma. E agora é com você, Letícia. Eu sou Letícia, eu falo sobre Lençóis, que Lençóis é bom, as bandas de Lençóis, os rios com a castanheirinha e o poço do diálogo. Eu sou Letícia, eu falo sobre Lençóis, que Lençóis é bom, as bandas de 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 Lençóis é bom, as